Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 14 de agosto. O Deus da paz vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer-lhes a sua vontade. Sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cheios de fruto de justiça, que é por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite voltemosauevangelho.com e ministeriofiel.com.br. E-books e artigos,